41 deputados dos Estados Unidos pedem o cancelamento do visto de Jair Bolsonaro. 41 deputados democratas foram ao presidente americano Joe Biden pedir o cancelamento do visto, de qualquer visto, qualquer visto, né? A expressão em inglês é para revogar NUS visa, ou seja, qualquer tipo de visto que Bolsonaro tenha nos Estados Unidos. Os 41 membros do Partido Democrata, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, falaram com o presidente americano hoje, agora, e pediram aí cooperação na investigação com o Brasil a respeito dos protestos violentos. Porque ficou claro para o Brasil e para o mundo que o que houve aqui foi uma tentativa de simular um Capitólio à lá brasileira, Capitólio que levou à morte de seis funcionários da segurança, da polícia do Capitólio, que sozinhos, sob o silêncio e a conivência de Donald Trump, tentaram barrar a tentativa de invasão, né? Que acabou acontecendo ali no 6 de janeiro. Aqui eles tentaram copiar até a data. Como o 6 de janeiro tem muita gente na Esplanada, era uma sexta-feira, o ato em Brasília ficou para o dia 8 de janeiro. Então, eles querem, um, que a comissão, a espécie de CPI americana, que está colocando Donald Trump no corner, porque está mostrando que ele não só ficou quieto, ele estimulou, ajudou a pensar o ato do Capitólio, que matou de novo, eu repito, mataram seis pessoas e tem milhares, mais de mil já investigadas, quase mil presas, assim, a repercussão lá está bem grande. Então, eles querem cooperar com a investigação no Brasil, a CPI que vão abrir no parlamento, né? A partir de fevereiro, que a gente contou para vocês aqui. E também revogar qualquer tipo de visto do presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito a Joe Biden por meio de uma carta. O que é que eles dizem, né? Tradução grossa para vocês aqui, feita quente. Não devemos permitir que o Mr. Bolsonaro, o Sr. Bolsonaro, ou qualquer outro ex-funcionário do governo brasileiro, se refugie nos Estados Unidos. Atenção, Anderson Torres, aliás, a Larissa Rodrigues tem informação para a gente, parece que ele vai se entregar no sábado. Atenção, Anderson Torres deve se entregar no sábado. A gente já traz os detalhes com a Larissa Rodrigues, mas eles dizem, não devemos permitir que o Sr. Bolsonaro, ou qualquer outro ex-funcionário do governo brasileiro, o Anderson Torres está nos Estados Unidos, se refugie na América para escapar da justiça por qualquer crime que possa ter cometido durante o mandato. E aí, gente, para vocês terem uma ideia de como é que as agências internacionais estão tratando o que aconteceu em Brasília. Apoiadores de Bolsonaro da extrema-direita saquearam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Presidencial no domingo no Brasil, pedindo um golpe militar para derrubar a eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. O Departamento de Estado e a Casa Branca foram procurados e ainda não responderam a respeito dessa carta. Vem para cá, Lorival Santana, preciso de você. É um movimento forte, veio crescendo, eram um, eram dois, eram três, depois passaram a 41 e chega uma carta na Casa Branca, as mãos de Joe Biden, pedindo a revogação de qualquer visto de Bolsonaro nos Estados Unidos e também que haja parceria entre os que investigaram Trump e os que vão investigar a invasão, o quebra-quebra ao Congresso, a Praça dos Três Poderes, aqui no nosso 8 de janeiro sangrento. Querido, com você. Isso é 20% da bancada democrata na Câmara dos Deputados, que tem 200 cadeiras. Pois é, é o ambiente que se criou nos Estados Unidos a partir do 6 de janeiro, foram 17 meses de investigações que resultaram em um relatório de mais de 800 páginas, mais de mil depoimentos e que concentram esse documento, ele é completamente concentrado na responsabilidade política do Donald Trump. E aí vem um ex-presidente que segue exatamente o mesmo roteiro do Donald Trump, desde o início dizendo que não aceitaria os resultados das eleições, colocando em dúvida um tipo de processo eleitoral que até mais tem uma credibilidade relativa, até maior do que o próprio processo eleitoral americano, que já sofreu problemas e tal, o processo brasileiro nunca teve problemas sérios. E aí esse presidente vai justamente para os Estados Unidos, uma escolha muito intrigante, na verdade, embora a Flórida seja o lugar onde está o Donald Trump. E aí acontece o que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, no domingo passado. Então, para os americanos, sobretudo para os democratas, é muito evidente que os Estados Unidos não podem proteger pessoas que estejam associadas a isso, seja o ex-presidente, seja o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, está havendo um movimento muito forte realmente dentro do Partido Democrata para cercar esses personagens e principalmente do ponto de vista da Casa Branca para aumentar essa parceria, essa proximidade com o governo Lula. No segunda-feira, no dia seguinte aos acontecimentos de Brasília, o Biden falou entre 10 e 15 minutos com o Lula. A iniciativa foi do Biden, mas o Lula também estava interessado na conversa, segundo minhas fontes. E foi uma conversa realmente de solidariedade, de se colocar à disposição e de ajudar. Agora, se a CPI daqui também seguir o roteiro da comissão de lá, realmente, como eu digo, foi um documento de mais de 846 páginas, concentrado totalmente na responsabilidade do ex-presidente na invasão do Capitólio. Daniela. Obrigada, Lorival, pelas informações.